Olá, você que acompanha o canal, meu site em casa, tudo beleza? Espero que sejam muito bem! Eu vou bem demais, com a graça de Deus! E nesse vídeo de hoje, vou mostrar pra vocês uma dica muito legal sobre o que fazer com as aparas da sua grama, depois que você as corta. Vai jogar fora? Não, você pode utilizar, porque esse é um material pessoal muito valioso e que tem vários usos aí no seu sistema orgânico. Mas antes, meus amigos, peço a força de vocês, se não são inscritos, inscrevam-se no nosso canal, deixem aquele like legal lá no campo dos comentários, mandem ver, mandem dúvidas, mandem sugestões, vamos interagir bastante lá pra que a gente possa aí trazer conteúdos cada vez mais legais aqui no nosso canal. Assim o nosso canal cresce bastante e, pessoal, os nossos conhecimentos também crescem. Sem mais delongas, então, bora pro vídeo! Gramado, ah, sonho de muitos em ter e que realmente o pessoal traz muita alegria quando ele tá bonito e quando você não tem um monte de cachorro que gosta de fazer um monte de buracos nele. E quando você também não está com obra. Esse gramado aqui, pessoal, a gente fez logo que a gente mudou aqui pra nossa casa. Em 2019, aí uns meses depois a gente fez o gramado, fez ali essa parte de pedra, plantou grama ali no caminho por onde passa o carro. E essa parte aqui, pessoal, ficou bem deteriorada, né? Vocês podem ver que tem areia, a gente fez um esquema porque tá caindo água ali de cima da lática, porque ainda a gente não fez o telhado e o tempo não tá contribuindo muito. Então a gente fez um esquema aqui pra água escoar, né? E passando com um carrinho de material e pisoteando, o gramado acabou deteriorando. E eu deixei ele, tá, pessoal, porque não adiantava, né, você cuidar e no outro dia ele já tá detonando de novo. Então eu falei, deixa ele ir, né, depois a gente reforma ele quando essa etapa da obra aí concluir. E o gramado, pessoal, ele tá cheio de buracos aí, porque as meninas gostam aí de brincar de tatu, né? Mas tudo bem, né, faz parte, depois a gente reforma. Mas ainda assim, pessoal, de tempos em tempos, principalmente com o clima assim, ó, chovendo todo santo dia e já há meses que tá assim, né? Difícil, acho que passar uma semana que não tenha chovido, chovendo bastante mesmo. Então a grama, ela cresce absurdamente muito. Já faz alguns dias que eu cortei da última vez e daqui a alguns dias eu vou precisar cortar de novo. Não vou arriscar hoje porque daqui a pouco vai vir chuva, né? E cortar a grama molhada é o ó. Mas vamos lá, realmente é o que interessa, né, pessoal? Vocês têm um gramado, né, independente do tamanho dele, vocês, com uma certa periodicidade, vocês vão ter cuidado, essa gramada, dubá-lo e regá-lo, né, se não estiver em períodos de chuva. E aí vocês vão ter que cortar, né? Independente se vocês vão utilizar uma tesoura, porque às vezes é bem pouquinho, o grama que você tem. Ou, mais recomendado, aí um aparador de grama, uma roçadeira, né, se for uma área muito maior. E aí muita gente pergunta, depois que eu cortei a grama, o que que eu faço com as aparas da grama cortada, né? A gente, o que eu vejo, né, principalmente nos grandes centros urbanos, as pessoas pegam, enfiam num saco de lixo preto e botam pro sistema de coleta de lixo, né? Eles vão estar levando isso aí e vai pro aterro sanitário. Mas, pessoal, o que que eu recomendo aí? Tem alguns usos que vocês podem dar pra essas aparas de grama, tá? Se for uma chacra, uma área grande, não for somente grama, mas também mato, vocês podem somente passar a roçadeira ou aparador e deixar ela ali mesmo, se não for um gramado, tá, pessoal? Porque é ideal que o gramado esteja sempre bem aparado, limpo, pra que ele possa brotar verdinho de novo, tá? Se for numa chacra, vocês deitam o mato e deixam ele ali, que ele vai se transformar em matéria orgânica e vai alimentar o seu solo também, tá? No caso de gramado específico, pessoal, depois que vocês cortarem, vocês vêm com uma vassoura, um rastelo, junta tudo isso aí. E eu gosto de fazer isso aqui, ó. Venho aqui na obra, então aqui não chove, coloco ele em cima de um plástico, aqui é um monte bem maior, né? Conforme ele vai secando, ele vai perdendo o volume, tá? Então ele vai ficar aqui, ó, bem sequinho, tá? Nesse tom aqui. Depois o que que eu faço, pessoal? Eu venho e coloco dentro de um saco de ração. Pode ser um saco de lixo preto, né? Pode ser um outro plástico aí que vocês tenham também, que não tem problema algum, tá bom? Mas aí é mais pra vocês poderem guardar esse material de uma forma aí que não pegue umidade, né? Aqui. Que fique bem acomodado e toque aí mesmo, pra entender. E que ele fique sempre, né, sequinho e pronto pra uso quando você precisar. Mas, Diego, que uso que eu vou dar pra mato seco? Muito bem, pessoal, vamos lá. Vou mostrar pra vocês aqui alguns exemplos. Deixa eu só dar uma pausa no vídeo que eu vou precisar pular aqui. Prontinho, voltamos. Agora desse lado fica melhor. Uma coisa que eu faço, pessoal, eu nunca deixo a parte superior dos meus vasos na terra direto, tá? Então aqui, se vocês notarem, ó. Deixa eu pegar, ó. Isso aqui é a para de grama, tá? Então, por cima dos meus vasos, eu não deixo a terra lisa. Eu não deixo a terra lisa. O que que eu gosto de fazer? Eu pego as aparas de grama e coloco sobre a terra dos meus vasos, tá? Então eu venho, pego ali, né, a para de grama que já tá sequinha, tá ali dentro do nosso saco. Aí eu venho e coloco aqui, por cima de todos os vasos. Por que que eu faço isso, pessoal? Primeiro, a matéria orgânica seca, tá? Conforme ela for decompondo, ela vai ajudando a nutrir o solo. Ela protege a terra de cima do vaso da exposição direta dos raios do sol, tá? Então ela não queima a terra e vira aquele torrão seco, tá? Então ele protege a nossa terra, ela serve como um protetor solar. Ela contribui para o desenvolvimento da vida microbiana do seu vaso, tá? Porque esses micro-organismos, pessoal, que decompõem, por exemplo, o esterco de aves, o esterco de gado ali já curtido. E ele decompõe em micronutrientes que são mais facilmente absorvidos pelas raízes das nossas plantas, tá? Então é importante que a gente tenha uma vida microbiana viva e saudável aqui no nosso vaso. Assim como na terra, tá, pessoal? A gente nunca deixa a terra... A gente nunca deixa a terra pelada. A gente sempre cobre a terra. Aqui, pessoal, é com pedra, tá? Mas ali no nosso canteiro, se vocês repararem, ali é coberto. Eu não vejo a terra dele ali. Porque eu quero valorizar essa vida microbiana. E ele vai ajudar a proteger a terra de não ser torrada pelo sol. Segundo ponto também, pessoal. Essa matéria orgânica que a gente coloca aqui, que no caso são a para de grama, mas pode ser corta de mato. Às vezes aí na sua cidade tem uma praça aí na frente. Às vezes a prefeitura vai e corta o mato, faz um monte. Uns dias depois vem um caminhão recolhendo. Você pode ir lá com uma luva, um sapato fechado, colocar aquilo lá dentro de um saco depois que estiver seco, levar para a sua casa e utilizar aquele material também. Não tem problema, tá bom? Ele ajuda, pessoal, a reter a umidade do nosso vaso. Fazendo o que você precise, pessoal, fazer regas menos periódicas. Então isso em períodos de seca, de crise hídrica, pessoal, é muito importante. Vai fazer uma baita diferença para a sua planta, tá bom? Então com esse cuidado simples, pessoal, de não deixar a nossa terra dos vasos aqui desprotegida, a gente favorece para o desenvolvimento da planta como um todo. Aqui, por exemplo, pessoal, eu tenho até um monte de quebra-pedra, tá? Eu deixo o quebra-pedra, ele é benéfico, ele não faz mal para o nosso vaso. Óbvio, de tempo em tempo eu corto. Se algum vizinho, alguém precisa para fazer chá, né? Está ali com algum probleminha de rim, a gente vem e colhe aqui. Tem um vizinho aqui que vive tendo ali uns problemas aí no rim, né? Abraça aí, Adriano, forte abraço para você e família, para as crianças. E às vezes ele pede um pouco de quebra-pedra, malva ali, eu mando para ele, então eu sempre gosto de ter, tá? Então não tem problema, ele não faz mal nenhum aqui para o desenvolvimento da nossa planta. Então aqui, pessoal, tem um pé de café. Ele é um catuei vermelho, esse aqui é um pé de café que eu comprei, tá? Numa flora, né? Eu conheço aqui da cidade. E ele está bem bonito, ele está cheio de brotações, ó. Está até pulverizado com calda bordalesa, ó. Está cheio de brotos novos aqui e logo, logo eu vou estar até transferindo ele de vaso, colocando ele num vaso maior. Depois eu preciso prender ele melhor aqui no bambu, que eu acho que o barbante que tinha aqui deve ter ressecado e caído. Então todos os nossos vasos aqui, pessoal, eu faço essa, eu adiciono essas aparas de grama ou de mato. Bom, aqui no nosso canteiro, pessoal, eu precisaria de muita para de grama. Então eu espero alguém aqui de algum terreno fazer corte de mato, espero o mato secar, vou lá, pego e jogo aqui por cima, tá bom? Se a gente vir aqui, pessoal, que vem, ó, uma camada que ela vai decompondo, então ela vai virando uma terra preta, tá? E aqui quando a gente for fazer as adubações, o que a gente faz? O que eu faço, tá? Quando eu for fazer, pessoal, eu mostro para vocês. Eu venho fazendo a calagem, né, jogando o calcário dolomítico. Jogo o calcário dolomítico, tá? Que é o calcário com magnésio. Jogo água. Depois eu venho fazendo a adubação. Venho trazendo ali, por exemplo, esterco de aves, ou torta de mamona, ou, por exemplo, esterco de gado curtido. Venho jogando de baixo em cima. Molho de novo. E aí eu venho jogando uma nova camada do mato por cima. Então vai jogando camada sobre camada. Ele protegendo, adubando o nosso solo e renovando a vida microbiana aqui do nosso solo. Beleza? Então, pessoal, este material, ele é muito importante para vocês, tá? Custa zero reais. Vocês podem deixar num saco de ração. Deixar em qualquer cantinho aí, tá? Ele não vai atrapalhar e ele vai ser super benéfico para as suas plantas, tá? Eventualmente, pessoal, o que que às vezes pode acontecer? Se você fez o corte da grama no período que ela está produzindo semente, tá? Que não é o caso ainda aí, mas, ó, isso aqui logo vai vir as sementes da grama. Pode ser que comece a brotar a grama aqui por cima. Aí você, conforme for vendo os brotinhos, você pode vir com a mão e ir arrancando, tá? E se você tem uma, até uma colônia, assim, uma vida de insetos também, que é perfeitamente natural, você tem algumas formigas, você tem ali uma cigarrinha, alguma coisa. Uma ou outra, pessoal, não tem problema nenhum. Ela é até benéfico para a manutenção deste microbioma, vamos assim dizer, né? É importante a gente ter algumas aranhas de jardim aqui para controlar os insetos que podem fazer mal para as nossas plantas. É importante que a gente tenha ali algumas formigas, que não as cortadeiras, né? Que vão derrubar todas as folhas ali das nossas frutíferas, tá bom? Então, pessoal, super recomendo que vocês guardem. É um material muito bacana e que vai ajudar demais vocês aí a manter a umidade, manutenção da vidra microbiana e também impedir que o sol fique queimando o seu solo. Maravilha, meus amigos! Espero que tenham curtido essa super dica, espero que ajude demais vocês aí com o desenvolvimento das plantas que vocês possam ter aí, tanto em vaso, quanto em canteiro ou até mesmo plantado no chão. Beleza, meus amigos? Espero que tenham curtido, dúvidas, sugestões, só mandar lá ver no campo dos comentários, vamos interagindo bastante. Forte abraço, meus amigos! Fiquem com Deus e até o próximo vídeo, né, Sardinha? Aqui no meu site em casa! E aí